E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto. E galera, sejam todos muito bem-vindos à minha virilha. Galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Hardcore junto com o Kelvin, o mais cocôzinho do mundo. Ah não. O que foi, Kelvin? Ah, se for que você me chamou de cocôzinho. Ah, desculpa Kelvin, o cocô. Oh, inscrito, vocês, por favor, você pode me ajudar? Se você deixar like, eu não vou chamar o papel de cocôzinho. Se você não dá like, eu vou chamar o papel de cocôzinho. Então deixa like, viu? Galera, anoiteceu. Eu queria mostrar esse lugar aqui pra vocês, olha só. Vocês lembram que tinha um corredorzinho passando aqui? E teve um monte de inscrito reclamando que tava zoado, que tava bagunçado. Eu falei assim, ah não, vou fazer uma coisa melhor. E eu acho que foi o Henrique, acho que ele deu uma ideia. Falou, Gueto, por que você não coloca muro em volta de tudo? Então galera, a gente começou a colocar muro, então a gente já fechou essa parte aqui. Depois a gente pode colocar muro em volta da nossa casa também. Aí nós deixamos nossa casa maior e mais protegida. E deram a ideia também de a gente colocar a plantação aqui dentro. Aí a gente coloca a plantação aqui dentro. E a gente vai ter uma casa muito bem equipada, né, Kelvinho? É, porque ainda mais tem o portal do Nerder. Exatamente. Mas galera, como vocês sabem, nós temos uma armadura encantada de ferro. Só tem proteção 1. Só que galera... Nossa, agora que eu percebi. Galera, olha isso. O meu capacete veio com proteção 1, durabilidade 1 e respiração 1. Caramba, eu não tinha percebido isso. Eu achei que todas as partes estavam com proteção. Que estranho. Mas beleza, galera. Vamos fazer o seguinte. Hoje nós vamos buscar ferro para criar a nossa bigorda e consertar os nossos itens. Antes que ele se quebre. Beleza, Kelvinho? Sim! Então, bora lá, galera. Vamos fazer isso para a gente não morrer aqui na série. Mas antes de fazer isso, não esquece que você precisa deixar aquele likezão bolado, ultra mega bolado. Se você é um fodinha, já deixa o likezinho aqui, galera. Se você é um cara muito chato, muito chato mesmo, e um cara ruim, uma pessoa muito, muito ruim, você não vai deixar o like. Mas se você é uma pessoa legal, uma pessoa boazinha, uma pessoa super, ultra, mega legal, você vai deixar o like agora e vai se inscrever no canal. E, gente, só quero mais um desafio. Oi, que desafio, Kelvinho? Ó, todo mundo, quando falar até, quando contar, até ficar zero, você tem que explodir, ó. Três, dois, um, pum! Será que explodiu o like? Ah, Kelvinho, você falou coisas meio extremas, mas tudo bem. Mas acho que todo mundo explodiu o like, né, galera? Acho que todo mundo entendeu que é pra deixar o likezão bolado. E bora lá, Kelvinho, é hora de voltarmos pra caverna. É, mas não pode pegar diamante, você esqueceu, né? É, porque não temos a nossa picareta ainda, né, com fortuna. Tá, galera, eu quero muito ter uma picareta com fortuna, mas ainda não tem um level suficiente, mas... E se fosse level 5, você estaria rico. É, verdade, você estaria muito rico. Kelvinho. O quê? Vamos tentar procurar um lugar que a gente não foi. Na verdade, vamos lá naquela parte que a gente tem que explorar ainda, né? Aham, vamos aí. Porque a gente pode encontrar bastante minério lá e até mais diamante. Espera aí, para ser elementinho. O que foi? Ah, não, não, eu pensei que tinha uma caverna embaixo da gente. Tá bom, ah, eu tenho aqui tochas. Eu não lembro, ah, é por aqui que eu vi um caminho, olha só. Aham, vai aqui e depois vai no meio. Vai por aqui, né? Aranha. Cuidado, aranha, aranha. Nem vou parar pra conversar com essa aranha aí, porque se eu conversar com ela, eu vou dar na orelha dela. Tá, beleza, galera. Chegamos nessa parte aqui. Vou dar uma urinária dela. Boa, já tem ferrinha aqui, Kelvinho, pra gente pegar. É, mas melhor. Ali tem ferro, vou lá pegar, tá bom? Tá bom, mas fica junto, tá, Kelvin? Não fica longe, tá bom? Tá bom. Porque você já sabe que é perigoso, né? Beleza, galera, vamos pegar aqui o ferito. Olha só, lá em casa já temos três blocos de ferro. Falta apenas um bloco de ferro e falta mais uns ferrinhos. Então, vamos continuar. Eu peguei oito. Oito? Eu já peguei oito também. Ó, estamos iguais, hein, Kelvinho? Aham. Tá, vamos continuar explorando aqui. Oi, o diamante ali. Eu fico doido pra pegar aquele diamante, galera, mas eu não posso pegar ele ainda, né? Nem eu, nem o Kelvinho. Nossa, não, tá de pegar ele. Tão pegando ele. Kelvinho, olha só, tem uma continuação. Ah, aqui sobe, então é melhor a gente não subir. Porque no alto não tem diamante, né? Só tem aqui pro lado de baixo. Tá, Kelvinho. Aqui não tem ferro. Ah, não, tô pegando diamante ali. Tinha uma outra caverna aqui, Kelvinho. Você lembrou onde é? Aham. É aqui? Aham. Ah, eu acho que é aqui mesmo. Tá. Ah, mais ferro aqui, ó. Beleza, vamos pegar. Ok. Mais ferro. Hitcho. Só isso. Tá. Ah, vamos aproveitar e pegar o carvão, né? Que tá acabando o nosso carvão pra gente cozinhar as coisas. Vamos pegar mais um pouquinho de carvão. Tá, galera. Vamos pegar um pouquinho de carvão pra gente poder cozinhar as coisas, né? Carvão importante também. Senão, a gente vai ter que usar madeira. E madeira a gente tem que buscar na floresta. E na floresta tem o Herobrine. E isso não é legal. Isso não é tão legal. Nossa. Uou. Olha isso, Kelvinho. Acabei encontrando mais ferro quebrando aqui. É um só. Que merreca. Nossa. Que triste. Ok, deixa eu abrir um caminho aqui. Aqui será que tem ferro? Cadê você, Kelvinho? Ali em cima tem ferro. Vou lá pegar. Caraca, você tem muito ferro aqui, Kelvinho. Tá bom. Vamos ver se eu consigo encontrar um ferro ali pro outro lado. Ok. Eu consegui encontrar ferro aqui, só. Conseguiu? Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar água aqui, galera, pra tapar a lava. Aí a gente não cai na lava. Ai, mano. Kelvinho. Cuidado que tem um Enderman aqui, tá? Aonde? Ele tá aí no alto. Cuidado, tá bom? Qualquer coisa você me chama. Ai. Que susto, Kelvinho. Ele tá ali, ó. Eu vou ir, Kelvinho. Vou dar uma flechada nele. Ai, olhei nele. Olhei nele, Kelvinho. Ele vai querer me atacar agora. Ele tá vindo já. Vamos pegar ele? Bora. Vamos pegar ele. Vamos aproveitar que a nossa armadura ainda tá um pouco forte. Vou olhar pra ele. Já olhei pra ele, então. Ui. Ui. Caramba, Kelvinho. Ele me arrancou dois corações. Não, Prêmio. Ele me arrancou três corações. Meu Deus. Com um golpe só, ele arrancou dois. Caramba, eu acho que a armadura tá um pouquinho mais forte que a sua, então, Kelvinho. Tá. Ah, vou tomar cuidado aqui. Ali tem ouro. Vou lá pegar. Beleza. Vamos pegar tudo. Todo ouro, todo ferro. Ali a gente não esperou. Vamos esperar um pouco ali. Sim, estamos indo. Vamos poder cair na água aí? Tá vendo que tem um esqueleto ali, Kelvinho? Sim. Eu vou dar uma flechada nele. Uh. Errou. 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 Acertou, na verdade. Errou, errou. Acertou. Mas eu matei ele antes. Oi. Eu não tenho só o... Como é que faz? Tocha? Você não tem tocha? Kelvinho, o que você faz com suas tochas, mano? Você deixa guardado, né? Uhum. Pera aí, Kelvinho. O que? Eu acho que eu vi alguma coisa brilhando verde ali. Eu acho que... Ah, não. Que susto. Não, que susto não. Mas eu pensei... Eita! Cai. Cuidado. Tá indo o quê? O quê? Oi. Cuidado, Kelvinho. Oi. Não. Por pouco. Kelvinho, eu matei ele no instante com uma flecha, velho. Na hora que ele explodir. Ai. Que susto, papai. Nossa, galera. Vocês viram isso? Botem o replay aí, galera. Eu acertei a flecha um milésimo de segundo antes dele explodir. Caracas. Essa foi muita cagada. Foi muita cagada. Eu ia quase morrer. Quase morrer. Kelvinho, você não tá esquecendo de comer, não, né? Não. Não? Tem certeza? Sim. Tá bom. Tem mais ferro aqui, mas eu quero dar uma olhada. Diamante! 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 Não vai quebrar, Kelvinho. Vamos só olhar. Quer dizer, vamos ver quantos que tem, né? Deixa eu só iluminar aqui. É, vou ver aqui. Vou quebrar aqui rapidinho. Vai quebrando do lado em volta aí, Kelvinho. Enquanto eu vou iluminando aqui, tá bom? Ah, aqui tem lava, por isso. Oi? Aqui tem lava, por isso que a gente encontra diamante. Ah, tem lava aí? Ah, entendi. Porque todo lugar que a gente vê, quando a gente encontra diamante, quer dizer que tem lava. Verdade. Galera, onde tem lava, tem diamante. Quase todo lugar. Não todo lugar, né? Mas quase todo lugar. Quase quebra diamante. Só dois, mas que... Mas que estresse, Kelvinho. Kelvinho, olha só. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar esse cucumelo aqui. Pega, beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui, do lado da lava. Quantos diamantes tem, Kelvinho? Dois só, meu Deus. Só dois. Três, Kelvinho. Tem três, ó. Ah, não olhei pra baixo. É. Aí tem uma caverna, vamos explorar. Calma aí, Kelvinho. Deixa eu jogar uma água aqui. Pronto, né? Pra não correr risco de perder o nosso diamante. Meu Deus! O que é? Mais caverna? Oh, diamante aqui, Kelvinho! Onde? Aqui em cima. Ah, não! Mentira! Caraca, senhora! Muita sorte! Nossa! Papai! O que foi? Finalmente! Nossa, agora só precisamos da picareta, mano. Que isso? Kelvinho, eu tô com 19 de level. Quantos você tá? Ah, tem que ir pro corre. Ah, toma! Morreu! Caracas, deixa eu ver quantos que tem aqui, galera, que eu tô muito curioso. Bom, tem um, dois, né? Três, quatro! Ah, tá! Será que tem em cima também? Tem mais em cima! Cinco, seis, uou! Sete, oito! Meu Deus! Não, não, não! Isso é mentira! Isso é mentira! Vamos quebrar do lado aqui, né? Quem sabe tenha nove, mas oito eu acho que é o máximo. Não sei se já... É, oito é o máximo. Eu acho que oito é o máximo que vem junto, galera. Não tenho certeza. Comenta aí se vocês já conseguiram achar nove junto, assim. Ou dez, né? Eu já consegui achar no máximo oito, que no caso encontramos hoje. Não, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Tá, Kelvinho, vamos dar mais uma olhada. Aqui que tá cheio de monstro também. Sai daqui, Creeper! Sai daqui, Creeper! Sai daqui, Creeper! Sai daqui, Creeper! Eu quero tocha, gente! Sai daqui, Creeper! Oh! Quase ele me pega, mano! Que isso! Precisou de cinco flechas pra matar esse Creeper! Ai, cuidado! Onde que ele tá? Oh, oh, oh! Onde que ele tá? O quê? Creeper? Não! Já matei! Ah, tá! Opa! Nossa, galera! O arco ajuda demais! Porque os mobs não conseguem chegar perto da gente! Tá escondendo esse barulho, Kelvinho? Sim! Coloca tocha aqui! Eu vou me brilhar! Oh! Mais diamante! Ah, não! Mentira! Não! Mentira! Isso é mentira, galera! Deixa eu só iluminar, galera! Pra não ficar perigoso! Ah! Um, dois, três! Vai contando aí, Kelvinho! Quatro! Quatro? Isso! Vai quebrando aí que eu já vou olhar! Por enquanto eu vou pegando ferro aqui! Um, dois, três, quatro! Quatro! Nossa, galera! Estamos com muita sorte, mano! Só! Só quatro? Aham! Ah, mas tá bom, né, Kelvinho? Porque, olha só! São quatro, mais dois que você achou e mais oito, velho! Ah! São doze e quatorze já! Mais outro! Mais outro! Sabe? Aqui no outro que a gente viu! Então! Cuidado, Kelvinho! Cuidado, cuidado! Deixa eu jogar uma água aí! Pra não correr risco! Aí, beleza! Uou! Tem ferro em cima, Kelvinho! Pega esse ferro aí! Minha picareta já acabou! Ah! Aqui nós passamos já, Kelvinho! Olha só! Tem tocha por aqui, ó! Ah! Voltamos, eu acho, Kelvinho! Deixa eu dar um pulo aqui! Eu acho que voltamos, olha só! É! Só que agora eu tô meio perdido, mano! Olha aqui, tem caverna! Sim! Deixa eu dar uma olhada! Eu tenho vinte e seis ferros, Kelvinho! Você tem quantos? É! Vinte e três! Ah! Se a gente vir por aqui! Ai, meu Deus! Tem um esqueleto todo equipado ali, Kelvinho! Oh! Armadura de ferro! Que isso! Vou tentar acertar ele de longe! Nossa, ele tá me vendo daqui, velho! Cuidado, Kelvinho, que ele tá todo equipado, hein! Olha, já acertei cinco flechas nele! Errou! Uou! Eu tô perdido com o escuro! Aí! Matei! É! Nossa! Tenho certeza que a gente já passou aqui! Tem mais outra aqui, Kelvinho! Só toma cuidado! Cadê? Você matou ele? Não! Aqui! Oh! Oh! Surpresa, né? Oh! Oh! Ah! Tá pensando o quê, mano? Já tô muito bom aqui no escudo! Kelvinho! O quê? Agora? Só precisamos achar o caminho de volta pra casa! Vamos esperar ali, ó! Não, Kelvinho! Vamos consertar nossa armadura primeiro, que a minha tá quase quebrando! O meu não! Tá tudo bem! É, mas o meu já, Kelvinho! Vamos voltar pra gente poder consertar os nossos itens e voltar pra cá! Quantos de vocês tá de level, Kelvinho? Eu tô dezoito ainda! Dezoito? Eu tô com dezenove! Então, Kelvinho! Vamos fazer o seguinte! Você conserta os itens e eu vou economizar meu XP pra encantar a picareta, beleza? Tá bom! Pra poder pegar os diamantes! Só precisamos achar o caminho de volta, porque agora eu tô perdido, galera! Sério! Eu sei, eu acho! Então vai! Nos leve, então, pro caminho de volta, Kelvinho! Vem aqui, aqui! Ok, por aqui! Vamos voltar, vamos seguir o Kelvinho! Eita! Arou! Oh! Ai, meu Deus! Oh! Peguei pelas costas! Ai, não, mas eu acho que a gente deu muito aqui! Aqui é trabalho em equipe, mano! Oh, ah, não, ah, não! Corpo na minha frente do time, a zumbina, mano! Oh, 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 meu Deus! Cuidado! Cuidado! Ai! Meu Deus! Kelvinho! Dois, dois, dois coração! Vou morrer! Não morre! Kelvinho! Meu Deus! Caraca, galera! O Creeper me tirou muito dano, mano! Com a explosão! Sabi! Ai, morreu com o esqueleto! Kelvinho! Vem cá, come, come, come! Ah, explodiu os diamantes! Não acredito! Explodiu os diamantes? Aham! Aqui, ó! Pega aí! Cadê? Aqui? Ah, não acredito! Explodiu dois diamantes, mano! Não! Não! Ah, tem mais outro Creeper ali, ó! Não! Te odeio, Creeper! Não gosto de você, Creeper! Eu te odeio! Você quebrou o nosso diamante que a gente tava rico! Kelvinho, não esquece de comer, tá bom? É por aqui o caminho de volta? É, né? Aham! Ó, tem ferro ali, vamos pegar, Kelvinho, vamos aproveitar! Vamos aproveitar! Pega ele aí! Boa! Tá! Deixa eu dar uma olhada aqui na frente! Tem mais ferro ali na frente, Kelvinho! Tá, não me dê sozinho! Tá! Tô escutando barulho, tá? Mas eu tô aqui ainda! Tá! Tá, eu vou usar essa picareta mesmo, galera! Caramba! Eu não acredito! O Creeper acabou com o nosso sonho de ficar rico de diamante! Tô muito triste! Nossa, mas pelo menos a gente tem outro! Ah, tem mais lá pra gente pegar, né? E eu acho que a gente vai conseguir encontrar mais, porque a caverna tem mais lugar pra gente explorar, né? É, não! Olha isso! Aqui, aqui, ali tem ferro! Uou! Tem mais caverna aqui embaixo, Kelvinho! Olha só! Ai, meu Deus! Quanto carvena? Tem mil carvena por causa? É! Só, Kelvinho! Me fala onde eu caminho aqui, que eu não lembro! Aqui, sobe! Tem que subir aqui! Aonde? Aqui? Uhum! Então tá, vamos subir! Pô, Kelvinho! Você podia ter feito uma escada, né, mano? Deixa eu pegar aqui, calma aí! Vou pegar um bloquinho aqui! Aqui, pronto! Aí, boa! Valeu, mano! É nóis! É pra aqui mesmo? Tem certeza? Não, não é! Aqui! Aonde? Ah, pra cá? Aí, desse aqui! Tem certeza? Eu não sei! Eu perdi! Caramba! Eu acho que é pra cá, Kelvinho! Olha só! Vem aqui! Volta! Ali tem ferro aqui! Aqui tem a ravina! Olha só! A gente vai voltar por aqui! É, por aqui mesmo, eu acho! Ah, vou pegar a ferro! Passei! Eita! Cuidado! Que isso? Cuidado, Kelvinho! Meu Deus! Peraí! Por sete, por sete, por sete! Socorro! 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 Ui! É dano! Meu Deus, Kelvinho! Tá bem complicado aqui, hein, mano! Mano, como assim? A gente viu tudo aqui, não tinha nada! Tem uma aranha lá em cima! Cuidado, Kelvinho! Tá! Peguei ferro aqui! Acertei ela! Acertei ela de novo! Matei! Eu vou pegar o ferro que tá aqui, tá bom? Tá! Ali tem ferro, mas alguém precisa pegar perto de mim! Tá, eu tô indo! Tá, vem lá em cima, perto de mim! Aqui, ó! Pra congelar o negócio aqui! Isso! Pronto! Onde tem mais ferro, Kelvinho? Vem aqui, ó! Ah, não, Kelvinho! Pode deixar agora! Eu já tenho 35 e você tem quantos? 35 e eu tenho... Eu tenho... É 64! Meu Deus, Kelvinho! Mentira, é 31! Ah, tá! Que susto! Não, mas dá, Kelvinho! Eu tenho... Agora eu tenho 39! Só precisamos achar o caminho de volta! Galera, voltamos! O Minecraft fechou do nada! Dá... Às vezes ele tá fechando, galera! Estamos aqui na última versão do Minecraft! E ele tá dando uns bugzinhos estranhos! Às vezes dá uma travadinha, às vezes fecha! Mas, galera, conseguimos achar o caminho de volta aqui! Eu acho que é por aqui! Não tenho certeza ainda! Vamos dar uma olhada! É, né? O Creeper explodiu o Kelvinho! E o Kelvinho também quase morreu, galera! A sorte é que ele conseguiu sobreviver! Só que ele tá sem bota agora! Agora ferrou! Temos que fazer uma outra bota pro Kelvinho! Sim, encantado, né? É, temos que encantar também, né? É óbvio, né? Eu acho que estamos no caminho... Ah, estamos no caminho certo, Kelvinho! Ainda bem! Nossa, é um labirinto! Agora, Kelvinho! Já que temos bastante ferro, podemos consertar e criar novas armaduras, né? Ó! E deixar totalmente nova! Vamos voltar pra cá só quando a gente conseguir encantar a nossa picareta! Porque aqui é um labirinto e é bem complicado de voltar, né? Sim! Tá, galera! Deixa eu usar o cabinho de volta aqui! Ai, voltamos, galera! Finalmente! Espero que nossa casa esteja inteira! E, galera, olha só! A gente vai ficando por aqui nesse vídeo! Não esquece de se inscrever, deixar o gostei nesse vídeo! E agora vamos encantar os nossos itens! Galera, o Kelvinho vai fazer a armadura e vai usar o XP dele pra encantar, pelo menos com proteção 1, a armadura dele novamente e consertar a nossa armadura! E, galera, nós vou... E eu vou economizar meu XP pra chegar ao level 30 e conseguir fortuna na minha picareta, beleza? Ai, a gente vai lá buscar os diamantes! Encontramos muito diamante hoje e eu tô muito feliz com isso! Galera, eu acho que a gente consegue fazer muita armadura com os diamantes que encontramos lá! É só pegar a fortuna, né, Kelvinho? Sim! Galera, abraço! Beijo no coração! Vejo vocês no próximo vídeo! Já vou deixando aqui cozinhando aqui o ferrito! Kelvinho, já coloco o seu oi pra cozinhar também! Galera, beijo no coração! Tchauzinho, Kelvinho! Tchau! Fui!